Presidente Lula, é muito difícil representar milhares de filhos que foram separados de seus pais pela política segregacionista do governo federal do passado. Convivi com meus irmãos dentro de uma instituição por oito anos sem saber, presidente, que eles eram meus irmãos. O Estado errou ao manter segregados pais e filhos, mesmo depois de a cura para rancenias ter sido descoberta na década de 40. Mesmo depois da recomendação mundial para o fim do isolamento nos anos 1950. Errou por manter na prática a política de segregação até o ano de 1986. Ela teve dez filhos e desses dez filhos, apenas quatro hoje ela conhece. Os oito seis irmãos a gente não sabe por onde anda. Como disse o grande Geraldo Azevedo, temos que ser felizes e só podemos ser felizes com justiça e com reparações históricas, presidente Lula, como fazemos hoje. Estender aos filhos o direito à pensão especial é dar mais um passo importante para a reparação de uma dívida enorme que o Brasil tem com aqueles que durante anos foram privados dos cuidados e carinho dos seus pais. Antes de encerrar, presidente, peço um favorzinho ao senhor, que assine a PL 3023 do 2022 dos filhos separados com a mesma caneta que vossa excelência assinou a lei 11.520. Caneta essa que vossa excelência deu de presente ao nosso saudoso Cristiano Cláudio Torres e ao Mohan Nacional. Fomos separados no passado, mas agora estamos juntas! Abertura 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 Abertura